Música Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuso aqui no 1,2 Esportes, eu sou Fernando Rudnick, como vocês podem perceber, estou rouco, estou afônico, mas estou aqui com as feras Carneiro Neto e Augusto, Mafuso, Carneiro já me deu a dica né, pra falar rouco, baixar o tom, é isso, Carneiro? Baixar o tom, eu fui narrador de futebol há muitos anos, comentarista, repórter, etc, então a gente aprende a não tomar gelo dois dias antes do jogo, a proteger a garganta, e ao mesmo tempo falar num tom menor quando está um pouquinho rouco, então se baixa o tom e aproveite o Jerry. Muito bem, e o uísque dava pra tomar? Aí com água né, com água. Aí é com água só. Não podia ser on the rocks, on the rocks não podia. Bom, mas essa rouquidão tem explicação né, as grandes emoções da semana né, com o futebol feminino brasileiro e o atletico paranaense passando pelo teste da janela em Bragança em homenagem ao Japinha, eu estou de jeans hoje. Muito bem. Você vinha de skate também ou não? Não, não vinha de skate. Imagina uma fusa de bonezinho, de skate. Não, no meu tempo de Guarapuava eu até brincava assim. Vamos lá pessoal, antes de a gente começar o programa de hoje, a gente pede aquele, aquela inscrição no YouTube do um dois esportes, se você não é inscrito, se inscreva de graça, ative as notificações pra sempre ficar ligado aqui quando tem programa novo e também faça programa com a gente, deixe o seu comentário lá no YouTube do um dois esportes. Temos temas aqui pra gente discutir hoje, Atlético e Curitiba. Vamos começar pelo Atlético que venceu e se classificou na Copa do Brasil, está nas quartas de final, bateu de novo o Red Bull Bragantino, mas no final de semana anterior que o time reserva tinha feito um papelão contra o Grêmio, jogou muito mal, agora se recuperou. Mas Mafuz, dá pra confiar nesse atlético? Não. Exatamente porque é como eu escrevi, é uma no cravo, outra na ferradura. Não deveria, e o Carneiro escreveu isso, não deveria fazer o que fez domingo passado. Não tinha nada a ver com o jogo de ontem. Tava uma vantagem de 2 a 0, facilmente de administrar, provou que tem mais time que o Bragantino já na primeira partida, tinha que enfrentar naturalmente e normalmente o Grêmio e Porto Alegre. Tanto é que jogando sério, jogando sério, consciente de que é um time limitado, passou por cima do Bragantino. Em Bragança é o que pouca gente faz. Ora, os números do Atlético nesta disputa com o Bragantino foram extraordinários. Sim, o agregado de 5 a 2. 5 a 2. Isso prova realmente esses dois jogos. Eu entendo que embora sejam duas competições diferentes, mas pra efeito de responder a sua pergunta se é confiável ou não, eles precisam ser associados. Eu entendo que não pode o Atlético ser tão inseguro assim, tão volúvel de um jogo pro outro. Ô Carneiro, e dessa maneira o Atlético vai jogando fora o brasileiro, né? Olha, realmente eu escrevi sobre isso num 2 esportes. Você pode girar o elenco, como dizem, se você tiver um elenco. Então esses treinadores, eles querem imitar o Guardiola, né? Querem imitar os grandes treinadores internacionais, os vitoriosos, né? O Ancelotti, etc. Só que aqueles treinadores, eles possuem as melhores equipes do mundo. São os times do Real Madrid, Manchester City, Liverpool, enfim. Eles são superiores às seleções nacionais de muitos países, inclusive a seleção brasileira nos últimos anos. Então é fácil você criar o sistema de jogo e rodar o elenco. Agora, no caso específico do Atlético Paranaense, ele não tem o direito de fazer isso, porque o time cai tanto, como caiu ontem no final da partida, com as substituições. Exatamente. O banco é muito fraco, então se sente na hora a transformação. Agora, tem que colocar isso na cabeça deles. Agora, entremos no jogo de ontem, propriamente dito. Depois desse vexame com o reserva do Grêmio, no domingo pelo Brasileiro, o Atlético vai ter problemas no Brasileiro, em razão da falta de atenção da comissão técnica e dos jogadores. Mas na Copa do Brasil, nós tínhamos a expectativa positiva e ela se confirmou. Claro que esse jogo, ele merece uma análise detalhada, porque foi feito de várias etapas. O Bragantino, como era natural, começou com tudo. É um bom time o Bragantino, um time bem organizado. Foi para cima e esmagou o Atlético, naqueles primeiros 15, 20 minutos. Desperdiçou oportunidades, os finalizadores muito fracos e duas bolas na trave, boas defesas do Léo Link. Aí, homenageia-se o grande comportamento defensivo do Atlético, liderado pelo Thiago Heleno, que voltou a jogar ontem de uma forma exuberante, bem acompanhado pelo Kaique. Enfim, o Atlético jogou muita bola para sustentar aquele resultado. Aí, o que aconteceu? Botou a bola no chão e começou a jogar também. Aí é que o jogo ficou sensacional, tecnicamente. Um dos melhores dos últimos tempos em tratando-se de futebol brasileiro. Aí, honras ao Fernandinho, mais uma vez. E é o Coejo. Que passe o Coejo deu, hein? O Coejo que ele jogou, se ele soubesse que o Mafuzio estava organizando um fã-clube do Coejo, lá no bairro dele, e já conseguiu duas assinaturas, então, ele vai ser muito feliz. Aí, o resto é aquilo, né, Mafuzio? O Atlético conseguiu um score absurdamente maravilhoso, 3x0, né? E vai dizer o quê? A jogada do primeiro gol foi sensacional. Foi sensacional. Me diz uma coisa, agora é sorteio outra vez? Na Copa do Brasil, eu sorteio. Os possíveis adversários, vamos lá, tem Juventude, Flamengo, Bahia, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, e aí São Paulo, muito provavelmente, que deve passar pelo Goiás. Decide hoje. Decide hoje. Já tem a vantagem de 2x0 também, vai jogar fora de casa. Mas, desses times aí, o ideal seria o Juventude, né? Os outros aí já são... O que que você falou? Juventude, Flamengo, Bahia... Não, não, o mando de jogo? Ah, não, o São Paulo vai jogar fora contra o Goiás. O último jogo dessa fase, isso. O mando de jogo também é sorteado? Também, também é sorteio. E, assim, funcionou muito bem pro Atlético jogar primeiro em casa. Mas, claro que funciona. O Atlético tem que se ver livre do Flamengo, que eliminou o Atlético nas duas últimas Copas do Brasil, nessa etapa de quartas de final. E tem essa mística aí de sempre cair nesses confrontos do Atlético-Flamengo. Só concluindo, em relação à partida de ontem, que eu achei muito emocionante até, você veja como é o futebol, né? O Bragantino começou de uma forma arrasadora e tomou dois gols. Aí termina a partida e o Bragantino faz dois gols. Você imaginou se fosse o inverso? O Atlético ia ter que correr atrás do resultado, porque se o Bragantino fizesse os gols, ficaria dois a dois. Então, seria outro jogo. E daí vai desespero. Agora, eu vi muito mérito no técnico Varini, na armação do time, na concepção de jogo, nas substituições. Acho que ele fez bem aos dois minutos. Você acha que ele fez tudo sozinho? Não. O Paulo Altooli, ele tem auxiliares. É um grupo, né? Agora, ele fez a substituição porque ele reforçou o sistema de marcação defensivo. Tanto que o Bragantino só conseguiu, efetivamente, deu mais bola na trave, evidentemente. Aliás, aquele Sacha é um bom jogador, né? O Eduardo Sacha. É, lá atrás, o Internacional, né? Eu me lembro dele. Mas ele é um jogador interessante. E daí, o que aconteceu? O Atlético conseguiu segurar o resultado, que era o que interessava. E eu tenho a impressão de que, se eles pararem com essa bobagem de girar o elenco, o Atlético pode também passar na Copa Sul-Americana. Agora, no brasileiro, vai ser mais complicado. Eu acho que o Atlético tem que tomar muita cautela no brasileiro, que é um campeonato muito equilibrado. E muito perigoso. Perigoso. Muito perigoso e perigoso. Acho, o atleticano acha que com ele não acontece uma desgraça. Mas pode... Ele não viu o gol do Paulo Ovecchia, né? Aos 48 do segundo tempo, na Vila Capanema, Curitiba campeão, o Atlético já comemorando, Curitiba campeão de 1968. É isso? Mais desgraça que isso? Esse jogo com o Inter, por exemplo, no final de semana, no domingo, é um jogo que o Atlético não pode perder. E tem que ir com o time principal. E tem que ir com o time principal. Esse de ontem tem que jogar domingo no Beira-Rio. Uma questão de respeito ao torcedor atleticano. Eu acho que, se não, vai virar brincadeirinha. Se botar, ah, vamos botar o time misto, não tem misto. Porque o jogo contra o Belgrano é só na quinta e é em Curitiba. Exatamente. O Atlético vai jogar a primeira partida contra o Belgrano aqui em Curitiba. Mas em resumo da ópera, resumo da ópera. Tudo depende do Fernandinho, né? Antes dependia do Fernandinho. Mas é o craque, né, Mafuso? Antes dependia do Fernandinho e do Bento. E hoje está dependente só do Fernandinho. Mas por que o Brasil ganhou cinco Copas do Mundo e não ganha nenhuma cinco Copas? Por quê? Faltam craques. Faltam craques. Porque você não fabrica craque. O craque existe. Por exemplo, vamos então, famoso de a nova geração, que ainda muitos, evidentemente, assistiram a conquista do Penta. Você veja, vamos falar só dos super craques que tinham no Penta. Olha bem. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo. Essa é na primeira linha. Aí tinha craque. Aí tinha craque, tipo Cafu, Roberto Carlos, Kleberson. A Zaga. A Zaga, o Lúcio. O Marcos goleiro. O Marcos goleiro. Muito bem. Vamos para o Tetra. Romário, era um jogador acima da média. O Tafarel. O Tafarel, excepcional. A Zaga, os dois, Ricardo, lá, craquíssimos. E o meio de campo... Dunca, Mauro Silva. Não, o meio de campo, Dunca, Mauro Silva. E Mazinho, Izinho. O equilíbrio, meu amigo. É isso aí. O Tri, a ideia é covardia. O Tri só tinha craque. Então, hoje, a seleção brasileira só voltará a ganhar se tiver craque. E o Neymar é um craque. Foi um craque. Mas nunca teve o fecho de uma carreira. Ele nunca ganhou nada. Está já se encaminhando para o encerramento. E eu não sei o que vai acontecer com esse rapaz. Porque ele sequer ganhou bola de ouro. Prêmio que o Kaká ganhou. Uma série de outros jogadores. E que o Vini Júnior concorre esse ano. Tem boas chances. Então, é essa a questão do craque, como a Fú se referiu. É o Fernandinho. O Fernandinho é o craque. E poucos times no Brasil, atualmente, tem o craque. Tem. E hoje, a torcida... Você vê como é a coisa. O Atlético teve uma vitória espetacular. Nesse confronto com o Bragantino. Os dois jogos. E hoje, a polêmica é em torno do Léo Link. Léo Link. Você sabe que eu ainda entendo ser muito cedo para fazer um juízo de valor a respeito desse moço. Eu vou te explicar. Comecei a lembrar quando o Santos surgiu. O Santos falhou também. Falhou bastante. Falhou. Barbaridade. A CEA, ele... Ele tem 23 anos. Ele se estabilizar e se tornou um dos grandes goleiros do Clube Atlético Paranaense. Dos últimos, o maior. Como vencedor, ídolo, tudo. Aí veio o Bento. O Bento alternou bons e maus jogos. Ele também falhou. É que a gente não lembra. Depois ele foi tão espetacular que a gente não lembra as partidas que ele falhou no início da carreira. Teve um jogo contra o River Plate que ele foi excepcional. Depois falhou. Foi estranha. Foi estranha dele. Depois falhou. E o ano passado mesmo, num jogo contra o Corinthians, ele andou falhando. Esse ano contra o Palmeiras lá em Barueri, ele andou falhando. Então eu acho que tem que ter paciência com o Léo Link. Porque o Léo Link, ele não é substituto eventual. Então antes ele substituiu o Bento, quando o Bento se machucava ou ia para a seleção brasileira. Era uma situação. Agora é outra. Agora ele substitui como goleiro titular. É evidente que isso traz um impacto emocional, um impacto psicológico. Nós não vamos... Tafarel foi só um. Que aos 19 anos já era o maior goleiro do Brasil e foi para a seleção brasileira. Tafarel era uma exceção, foi uma exceção em matéria de goleiro. Agora, os goleiros no futebol brasileiro só estão surgindo depois desse período de testes, de sofrimento, inclusive de falhas. Mas isso é normal no futebol. É. A transição, né? Sim. Porque o Mafuz lembrou bem do Santos, que substituiu o Everton, que era um grande goleiro. Sim. E o Santos foi se firmando ao natural. Eu acho que o Léo Link, ele é inferior, tecnicamente, ao Bento. No momento. Mas ele pode se tornar superior ao Bento. É a questão de nós termos paciência, né? E temos que ter cuidado, que é um jovem, e também com a fragilidade defensiva do Atlético. Esses jogadores são inseguros, os zagueiros, eles atrasam muita bola para o goleiro. O futebol é para frente, não é para trás. Mas, Carneiro, a falha dele contra o Grêmio é uma falha que não pode acontecer de novo. Não, não. Espera aí. Contra o Grêmio, a de ontem eu até entendo que foi pior que a falha contra o Grêmio. Assim, na minha visão, a falha contra o Grêmio, ela aconteceu uma vez e ela não pode se repetir. Ah, não. Eu também concordo com você. Não há espaço para ele falhar de novo da mesma maneira. E essa falha da bola recuada, ela já vinha dando pistas de que... Mas aqui entra nós. O seu Gamarra, o seu Gamarra, devia ter um pouco de consciência também, e naquele momento não era a jogada correta para ele fazer. Não era a jogada correta para fazer. Mas não atrasa a fogueira. Mas é complicado. O futebol é cheio de detalhes, evidentemente. Por isso, se o pessoal ganha uma grana boa, do presidente ao ponto esquerdo, todos são remunerados. Então, não tem anjo e todos têm que ser cobrados na mesma medida. E o Léo Link tem a sombra dele, que é o reserva, o Mikael. O Léo Link tem 23. E o goleiro promissor também. O Mikael, o titular da seleção sub-20, tem diversas convocações para a seleção de base. Ele tem 20 anos. Já jogou nesse ano, quando o Léo Link foi expulso, foi bem. Então, eu acho que o Léo Link é um goleiro de potencial também, como o Mikael também tem bastante potencial. Sembra que o Léo Link era um vazia pôbento. É. Diante disso que o Carneiro falou, a extrema diferença. É. Mas eu só imagino assim, o goleiro é uma posição que a idade normalmente faz com que eles melhorem bastante. A gente tem diversos casos de goleiros mais veteranos que chegaram no seu ápice de carreira, já com 35, 36 anos de idade. E como os dois ainda são bastante jovens, eu não sei se a gente colocasse o Mikael agora, será que ele teria talvez esses mesmos problemas que o Léo Link teria? Não, não, não dá pra mexer no Léo Link. Cultivar o Léo Link. Exatamente. Que ele vai se tornar um grande goleiro. Um grande goleiro. Ele está em fase de acabamento. Então, tem que ter paciência. O Bento falhou, eu insisto. O Bento falhou. Por que ele não tem o direito nesse início de carreira, porque é definitivo? Claro. Ele não tem esse direito? E acontece. E ainda mais com um time instável como o Atlético. Só queria, pra gente encerrar a discussão de Atlético aqui, fazer uma... Não tem mais crise política. A crise política está aí. Mas, ó, só pra gente mostrar a situação que eu vejo que vai acontecer. Eu acho que o Atlético vai meio que brasileirão, vai deixar aí, vai deixar a banho-maria, mas já está nas quartas da Copa do Brasil. E agora vai pegar a Sul-Americana, o Belgrano. O caminho da Sul-Americana, depois do Belgrano, se caso passe, vai pegar o Achipato do Chile ou o Racing da Argentina. Dois times brigadores. Sim. Não são poderosos, tradicionais. O Racing é um time tradicional. Sim, um time grande. É um grande. Mas são confrontos que... Não, esse chileno é perigoso. Mas são confrontos que pode passar. Assim, evidente. Pode passar. O Racing é um clube de muita tradição. É o time do Carlos Cardel, o cantor, e do ditador. E do... Perón. E do... Torcedores do Racing. E do outro lado da chave, tem os confrontos. Hoje, Bragantino e Corinthians, e Rosário Central e Fortaleza. Eu acho que desses aí... Esse Bragantino também está no meio. Está aí, está aí. Acho que o Fortaleza é o mais forte desses aí. Vamos ter que surrar os caras em Bragança de novo. É, pode ser. Mas aí o Bragantino tem que passar e chegar na semifinal. Mas é um cenário... O Carlos Cardel, inclusive, ia em jogos do Racing. Ia. E no Boca e Racing, ele entrou na torcida errada. Ele ia torcer pro Racing, evidentemente. Ele entrou no meio da torcida do Boca. Entendeu? Tinha um reservado pro torcida do Racing na Bombonera, que é o estádio do Boca. E ele entrou no meio da torcida do Boca. E todos olharam. Eram fãs dele, evidentemente. Mas não futebolisticamente. Daí, quando ele viu, ele disse... Gosto muito de Boca, pero me fujo agora para o Racing. E saiu correndo. E... E ele compôs por um na cabeça, depois de uma corrida... De Palermo. De Palermo. Como é que foi essa história? Não, é o Palermo. Ele perdeu uma aposta, né? Ele era muito popular. Era ele um amigo dele. Sim, o brasileiro, né? É. E como era o nome dele, que era o que compunha as músicas para ele. Ele era o cantor. Já vou lembrar. Era um paulista. Desse pesquisa aí que eu já vou lembrar. E até morreu num acidente aéreo na Colônia. O Alfredo Lepera. Exato. Lepera. Que era nada mais do nome do que o Pereira. Brasileiro Pereira. Virou Lepera. E daí eles perderam a aposta. Eu, inclusive, estive no hipótese de Palermo. Por uma cabeça. E por uma cabeça. Eles perderam e choravam, né? Imagine. O argentino é todo performático, né? Sensacional. Eu adoro. Eles fizeram na volta, no carro, essa música. Inspirado na perda por uma cabeça do cavalo dele. E por isso que esse podcast é tão legal. Você não encontra essas informações em outro lugar. Só aqui, né? Só aqui no Carneiro Afus. O Carneiro, que é, como é que dizia o Walter Xavier, é uma enciclopédia. Enciclopédia. Nossa, enciclopédia é a memória. Não, o Walter Xavier, ele queria ser chamado da enciclopédia do futebol. Exatamente. E o repórter Biro Biro esqueceu uma transmissão e disse, e agora vai falar o comentarista o livro do futebol. Aí o Walter Xavier entrou. O Biro Biro, é enciclopédia. Ai, ai, sensacional. Bom, vamos falar um pouquinho do Curitiba, que olha, o Carneiro Neto. Tá mais tranquilo. Não conseguiu nem empatar com o Botafogo lá. Agora, deixa eu falar um pouco do Coxa nesse jogo. Que eu assisti, torci pro Coxa. Mas é impressionante a limitação técnica da maioria dos jogadores. O Jamerson fez um pênalti. Ah, acontece. Não, não acontece. O jogador tem que estar dentro. Ele é um profissional. E logo em seguida, o árbitro deu o pênalti, evidentemente. Logo em seguida, o outro ala, o Nathanael, também fez um pênalti. Só que daí não se caracterizou. Não teria havido intenção ou algo semelhante. Mas o que me deixou mais preocupado ainda foi a tal da lei do futebol. A regra do futebol que eu gostaria de falar. O Curitiba teve um pênalti a favor dele. Pênalti bem caracterizado pela arbitragem. O atacante do Curitiba foi puxado. Só que daí vem o tal do VAR e vê o bico da chuteira do cara colocando impedimento. Eu acho essa lei do impedimento moderna aí é ridícula. Está acabando com o futebol. Sim, isso aí. Porque antigamente, no início do futebol, o impedimento se caracterizava por um corpo de vantagem. Aí ficou meio corpo nos anos 50. E agora, a ponta do nariz, o beiço, eu acho isso lamentável. A Premier League começa, acho que na próxima semana, já vai adotar a ideia do Wenger, o técnico. O Arsene Wenger. O Arsene Wenger. Que é da FIFA, que vai adotar o corpo de diferença. É ótimo. Aí sim. Ele vai se antecipar a decisão da própria FIFA. Perfeito, Mafuz, porque o corpo sim dá uma vantagem. Exato. Agora, o nariz, né? Por exemplo, vamos falar, já que estamos falando de regras, a questão das arbitragens nas Olimpíadas. A FIFA autorizou e incentivou que eles deem acréscimos nos jogos. E o Comitê Olímpico Internacional liberou em geral. Então, estamos vendo aí, nós que assistimos, evidentemente, os jogos da seleção brasileira, feminina. Estamos torcendo para a seleção brasileira feminina, que, aliás, fez uma exuberante apresentação frente à Espanha. Porém, 18 minutos de acréscimo, 19 minutos de acréscimo, a regra do tempo de jogo é a regra 8. O que acontece? Ela realmente especifica que o público não pode ser lesado. Então, toda aquela acera na falta, na comemoração do gol, no arromesso manual, o goleiro defende, no caso a goleira, e fica rolando, tudo isso tem que ser descontado. Só que nunca foi levado a sério. Por isso que eles dão dois, três minutinhos. Está de bom tamanho. Só que, realmente, nós somos lesados. Dos 90 minutos, nós temos 60, 65 minutos de bola rolando. Mas sabe o que é, Carneiro? Na Olimpíada, não segue muito a orientação da FIFA. É mais do Comitê Olímpico. Sim, mas vão na regra, nos termos frios da lei. Eles interpretam da forma como eles querem a regra. Mafuz, vamos colocar. É isso aí. Então, uma final... É um absurdo. É Paraná Clube Atlético, Durival de Brito, Vila Capanema. Com 18 pontos, eu morro do coração. Eles dão mais 18 minutos. Eu morro do coração. Não vai vencer na torcida, toca fogo no estádio. Ou o Fla-Flu no Maragana. É verdade. Não vai pegar. Então, quem está... Muitas pessoas me indagaram a respeito disso. É só na Olimpíada. Pode ficar tranquilo. Ó, da Premier League é o impedimento semiautomático. É o semiautomático. Mas agora vão adotar um corpo. A partir de agora. É o impedimento semiautomático que foi usado na Copa do Catar. Ele é mais rápido e fica... Porque o futebol está ficando muito modorrento. Muito enjoativo, muito repetitivo. E vão tirar, inclusive, o traço, a lista. O traço. É o óleo. Exato. Perfeito. Tem a imagem. Não precisa. Agora, o futebol precisa ter mais dinâmica, eu acho. Além de ter baixado o nível técnico dessas novas gerações de futebolistas... Porque, olha, aqui nós já falamos disso, né? Há muito profissionalismo. Eles são reféns dos empresários, dos agentes, dos dirigentes remunerados. Que só fazem negociada. Então, a técnica está sendo perdida. A arte do futebol. Que nós preservávamos isso lá atrás. Então, nós temos que, pelo menos, colaborar nessa questão da arbitragem. Facilitar. Mas vamos suportar o futebol. Mas vamos voltar para os coxos. Você estava falando e desviou o caminho. Os coxos é isso. Um time fraquíssimo. Ele teve essa chance, mas nada? Depois... Aliás, eu vou... Muito fraco. Eu vou contar uma historinha aqui, que eu tomei conhecimento. Ontem teve uma reunião importante em São Paulo, em que o representante do Curitiba, dentro do Conselho da SAF, o doutor Wilson Ribeiro de Andrade, ele foi... Teve o Wilson e o presidente da... Da Tricorpe. Da Tricorpe. Bruno Dancona. Bruno. E o Wilson deixou bem claro e até exigiu investimentos urgentes no futebol. E acenou com uma hipótese que eu agora analiso, por minha conta, que daí seria terrível para o investidor e para o Curitiba. Daqui a três meses, logo vai ter a eleição do representante do Curitiba no Conselho de Administração. Isso. Ó, só para a gente... A gente ia tocar nesse assunto. Vai ter a eleição, a votação do Estatuto Novo da Associação Curitiba. E vão mudar o Estatuto? É, vão diminuir. Vão mudar. Vai diminuir o número de sócios. Vai para 60 e... Não, o número de conselheiros. Conselheiros, desculpe. Vai para 120 conselheiros. De 160 para 120. Mas eles vão diminuir a estrutura dessa associação, para não ter tantos gastos, que não precisa ter. Quer dizer, essa eleição vai ser no dia 30 de agosto, tá? Essa votação. Isso. Votação. Depois vai ter a eleição... Essa associação vai escolher um representante novo para estar na cadeira da associação. E quem está se candidatando é o seu Jacó Mel. Quer dizer, o Wilson Ribeiro de Andrade será afastado. Não, não vai ser afastado. Vai terminar o mandato dele. Certo, virá outro. É, não se sabe se ele vai querer continuar. Agora, você chegar a ouvir alguma notícia, eu ouvi, eu ouvi, de que a Tricorp, ela própria, estaria interessada em repassar esse contrato do Curitiba? Não tem muita especulação. É evidente que a Tricorp, com qualquer fundo investidor, se conseguir lucro e negociar os termos, o contrato vai fazer. Eu não tenho dúvida. Mas esse pessoal ligado ao Curitiba, os bilionários, coxas, as brancas, eles não estariam interessados? Não. Eles sabem agitar ali. Na hora, inclusive, nosso amigo Joel Malusceli. O Joel, ele é acionista. Ele vive dizendo que está tudo errado. Por que ele não ser candidato, então, também para ser o representante do Curitiba nessa situação? Ou compra, né? Não, ele não... Mas fuma, dinheiro ele tem. Mas não comprar, né, Carneiro? E ele mais uma meia dúzia de bilionários? O que mais tem é bilionários. Mas eles eram para comprar, Carneiro, né? Era o Joel, o... Marcelo Almeida. Marcelo Almeida, o Tomi, como é? O Toninho, o Geninho Tomé. O Geninho Tomé. E só o Joel botou o dinheiro, né? E só o Joel que apareceu, foi o único que atuou com amor mesmo ao clube. O resto fugiu tudo. Essa situação... Voltando ao futebol do Curitiba, ele joga quando agora? Domingo? Domingo, contra a ponte no culto. Sabe quem é o técnico da ponte? Nelcinho Batista. O veterano? O Nelcinho Batista, o nosso Nelcinho Batista. Sabe o que aconteceu com o Nelcinho Batista? Com o Campeonato Paranaense de 1988? 88. Ele era o técnico do Atlético. E o Mafuz criticando, como sempre. Tá, porque não sei o quê. O Manguinha, Manguinha. O Manfuz queria, ele queria chupar o Manguinha. O Manguinha, Manguinha e o Carlinhos Sabiá perder do gol. Perder o pênalti. O Mafuz, nós tínhamos tanta audiência na Rádio Cidade, principalmente junto à torcida do Atlético, off course, que um dia termina o programa na Rádio Cidade, era das 5h às 6h, das 5h às 7h. Às 7h da noite eu saí, eu tava meio com pressa, assim, me despedi da turma no estúdio lá. E saí, quando eu saí, tá um carro estacionado com o Nelcinho Batista, técnico do Atlético. Ô, Caneiro Néstor, eu digo, ô, Nelcinho, tudo bem? Eu vim especialmente falar com você. O quê? Manda o Mafuz acreditar em mim, ele que fique quieto que nós vamos ser campeão. Eu digo, deixa comigo. Voltei, dei o recado. Quem foi o campeão? Atlético. Ah, sensacional. E ele não falou com você diretamente? Não, falou com o Caneiro. Só com o Caneiro. Comigo só. Só com você. Eu era o porta-voz. Porta-voz. Muito boa, muito boa essa história. Bom, mas eu... Voltando então ao Coxa, o Curitiba tem que melhorar muito, mesmo dentro de casa. Sim. Porque ele pra ganhar a última de 1x0, o gol do menino, muito bem feito, né? O Lucas... Ronier. Ronier, que aliás é um craque. Se bem que desapareceu um pouco desse jogo em Ribeirão Preto. Muito bem marcado também, diga-se a bem da verdade. Mas eu acho que o Curitiba, se ele conseguir... Agora vamos fazer o famoso, a projeção otimista. Se o Curitiba conseguir pelo menos 80, 90% de pontos como mandante, ele escapa do rebolo. Se não, vai complicar. Escapar do rebaixamento é uma coisa. É pra subir, pensar em subir. Não, não, subir, subir eu acho que já... Mas pra escapar do rebolo ele tem que somar pontos. Vai ter que somar pontos. Pra disputar e vai acabar disputando uma vaga. Ele tem quatro pontos. É esse o raciocínio. Deixa eu trazer o... Eu acho difícil ele subir. Não, eu também acho. Deixa eu trazer o número aqui. Tem uma matéria lá no Mundo de Esportes. O Coxa fechou o primeiro turno. Primeiros 19 jogos com o seu pior aproveitamento da história nas Séries Bs. Foram sete temporadas na Séries B. Hoje, ele tem 23 pontos e pra chegar à média de acesso dos últimos anos, que é 63, ele precisa de 40 pontos. 40 pontos vai dar 70% de aproveitamento. O Santos fez no primeiro turno 59% de aproveitamento. O Santos foi o líder do primeiro turno. Mas ele teria que contratar, aí eu concordo com quem está pedindo isso pra SAF lá, tem que contratar jogadores de maior categoria técnica, em todos os setores, e o treinador tem que acertar de vez a mão. E a carneira, a maior dificuldade é contratar e o jogador estar pronto pra jogar. Que a essa altura do campeonato é muito difícil. Tem que chegar e jogar. O Jorginho sabe futebol, conhece, né? É um grande profissional. Mas se ele não tiver material humano, é muito complicado. E de qualquer forma, é isso. O desgraça maior seria cair, né? Pra uma Série C. Aí é complicadíssimo. A torcida do Curitiba merece muito mais do que isso. Mas pelo menos, vamos passar essa primeira etapa, que é se distanciar disso aí. E depois, eventualmente, até pode acontecer. Vamos ver também o rendimento no retorno dos concorrentes lá de cima. Mafuz, olha só. Tem um dado interessante também. Tem uma matéria lá no 1-2, da Rafaela Razeira. O Curitiba acabou de liberar o Fran Sérgio. O volante, que foi a primeira contratação da SAF. Que não deveria ter sido contratado. Primeira contratação. Já tem 12 jogadores que a SAF trouxe e que já foram embora. Eu vou trazer essa lista aqui. Rainer, Leandro Damião, Edu, Maurício Garcês, Diogo Oliveira, Lucas Barbosa, Samaris, o grego, Ressé, o espanhol, Slimani, o argelino, Arilson, Fran Sérgio e David, que esse foi emprestado pro Juventude, que custou 4 milhões de reais. Isso se chama assim de incompetência. Mas não da Tricorp. Incompetência dos executivos, que ela, por infelicidade e o desconhecimento, acabou contratando. Então é essa a questão. Porque essa SAF do Curitiba, ela evidentemente é um grupo de investimento. Mas eles não têm facilidade com o futebol. O que é o futebol? É um esporte que não é uma commodity. O futebol não é como você investir em soja, investir em fábrica de automóvel, fábrica de acordeon, o que você quiser fabricar. O futebol é emoção. O futebol lida muito com o ser humano. O futebol mexe com o público, com torcida, com tradição. O improvável, a improbabilidade, o imponderável do próprio futebol. E eles estão pagando um preço muito alto por isso. Pela falta de conhecimento. Porque se eles tivessem sido mais objetivos nas contratações dos CEOs, dos treinadores, eles perderam muito tempo, gastaram muito dinheiro em vão. E é por isso que também tem uma outra matéria lá no 2 que aponta, entre as SAFs do Brasil, o Curitiba tem o pior desempenho. Mas não dá para... Eu li, aliás, a ideia é inteligente, mas é que você vai para um campo de discussão. A gente fez o corte só no resultado. Óbvio que tem outros investimentos. É muita teoria, né? Claro. Porque o tester do Botafogo, que é um investidor em vários países, ele não está entre os 10 mais eficientes do planeta. Exato. O primeiro é o do Manchester City, que tem o Bahia e o Bragantino. Esse é o que está dando o maior resultado. Sim, mas no Bragantino, não. O Bragantino não é do CIT. Bom, isso que eu li. É do Red Bull. É do Red Bull. Red Bull. A empresa de energéticos. Então, não sei por que que fizeram. É Bahia, eu estava na matéria, é o Bragantino. Sim. Mas no Brasil, por pontos conquistados ali... Mas situações... Tem situações em que as SAFs foram criadas totalmente diferente em relação ao Curitiba. Não, claro. Com certeza. Mas de qualquer maneira o resultado não está vindo. Números, números. Números. E aí a torcida... E isso não torna menos culpado a Tricorp. É evidente. Foi mal administrado o futebol. Mas o pior foi a administração anterior à Tricorp. O próprio Curitiba Futebol Clube é que se quebrou, faliu, pela incompetência dos seus dirigentes. Para fecharmos aí essa edição do Carneiro Mafus, no sábado, disputa de medalha de ouro do futebol feminino, que está sendo notabilizado por ter acréscimos gigantescos nos jogos. O jogo do Brasil contra a França nas quartas de final teve 16 minutos. Depois, jogo da Espanha, acréscimos gigantescos. Sabe quantos minutos vai ter na final? Quantos? 30. 30. Acréscimo. Vai ser um quadro de todo mundo desmaiar. Mas vocês acham que o Brasil vai conseguir essa medalha de ouro? Olha, é muito difícil de se falar, porque os Estados Unidos têm futebol... Usado, né? O futebol, o soccer, que eles chamam nos Estados Unidos, não pegou o masculino. O Estados Unidos não... Agora que está começando. É, mas houve investimento há 50 anos atrás com o Henry Kissinger, que era o grande embaixador do Cosmos. Ele era ministro do governo Richard Nixon, ele levou o Pelé para os Estados Unidos. Então são 50 anos de tentativas. Agora o feminino não, o feminino pegou na veia. O futebol feminino americano é muito bom. E o futebol feminino brasileiro, ele agora está demonstrando uma qualidade técnica que ele não tinha até recentemente. E é claro que nós vamos torcer para a seleção brasileira, mas eu acho uma parada complicada. Mas seria um fecho de carreira para a Marta sensacional. Mas a Marta não deve nem jogar. Se errar, se colocar, e a Marta é que nem acreditar no Neymar. Eu acho que a Marta, no segundo tempo, vai entrar de alguma forma. Eu acho bobagem. Aí que está o problema do futebol. E aí, Caio, vamos ser ouro ou não? Eu não me entusiasmo com isso. Não me entusiasmo com o futebol feminino. Não adianta. Eu tenho que ser sincero com narração feminina. Não é que eu esteja discriminando. Eu vi a minha vida entre mulheres. Só mulheres, praticamente. Agora que surgiram os netos. Mas eu sou um pouco conservador. Eu não... É meio... Não matista. Mas eu vou torcer. Eu acho que pode até ganhar. Mas torcer não adianta. O técnico é bom. O técnico é bom. O problema é que a técnica das mulheres não é aperfeiçoada como a dos homens. Nós acostumamos a ver os homens. Exato. É evidente. O jogo é diferente. É, agora, está havendo uma evolução. Claro. Isso que é importante. E gozado. Em outras modalidades, que o Brasil tinha potencialidades, ele não está indo bem. Por exemplo, no caso de narração. Por exemplo, comentarista. Eu acho que tem comentaristas excelentes. Eu gosto de ouvir. Repórteres. Tem excelentes mulheres, repórteres. Agora, o narrador não está dando certo. É por causa da voz. A voz da mulher normalmente é aguda. Certo. E ela dá um tom acima, que nós iniciamos falando no tom. E daí, o que acontece? Fica esganiçada. Você pega uma comentarista de arbitragem, uma comentarista técnica, mulher. É diferente. É muito bom. Excelente. Como ele falou a repórter. Agora, narração não. Não vai dar certo. Jamais. Porque senão vira ópera italiana. Ah, você não sabe o que está acontecendo. Beleza. Fechamos aqui. Carneiro e Mafus. Eu vou tirar um break. Vou tirar umas férias aí, duas semanas. O programa volta na segunda-feira com o Júlio Filho. Iremos apresentar o Júlio Filho. Júlio Filho estará aqui. A sociedade. No meu lugar com essas duas lendas do jornalismo esportivo. E bom voyage a Paris. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.